A gente fecha um intervalo aqui no Bom Dia, Será? É a campanha Bom Dia, Será? Volta já, vamos ver. Bom dia, Leal. Bom dia, Raíssa. O colégio militar do Corpo de Bomberto de escritora Raquel Queiroz veio aqui gentilmente afirmar que o Bom Dia, Será? Volta... Uma super produção, hein? Caramba, muito obrigada, gente. Até já.